Oi? Pode falar. É igual cozinhar, é igual cozinhar. Cozinhar também é a mesma coisa, né? Quando você cozinha, é mais prático que você pega, né? É verdade. Cátia, deixa eu te falar uma coisa. Quando você... Quando você foi fazer a geléia, você falou que você não teve nenhuma dificuldade, né? Porque você já sabia cozinhar. A gente fica naquele medo só de ficar meio amargo, porque a gente nunca lidei com adoçante, né? Tipo assim, ah, será que não vai ficar amargo? Porque falam que fica amargo. Será que como que vai ficar? Vai ficar ruim? Sei lá, né? Talvez eu errei algum milímetro pra cá ou pra lá, de adoçante, pode ser que fique ruim. Mas meio que pegou meio assim só. Mas depois... Depois que eu vi que deu certo, tudo bem. Entendi. Você teve dificuldade na hora de fazer o teste do pratinho? Não, não. Não, porque... Como eu reparei bem no vídeo, você deixou ela bem assim, meio gelada de móvel. Isso. E aí, quando eu ponho no pratinho, eu deixei gelado, tudo, né? E aí eu vi que tava fácil de acompanhar e ele já deixou contando assim, já vi que ficou na textura, tudo. Então, não foi tão difícil. Nossa, que bom. Ô, Cátia, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o curso tá fácil pra você aprender com os vídeos? Você tá entendendo bem? Sim. Em parte de fazer a geléia, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.